E aí galera, beleza? Hoje eu vou falar então da última ferramenta que é a furadeira de bancada Essa daqui é a furadeira de bancada da Gama com um motor de 300 watts 300 watts não, 350 watts Ela tem essa cor azul aqui que eu curti bastante, mas também deixei ela um pouquinho com a carinha de brinquedo Parece, sei lá, uma sorveteira da Liliana O que serve essa furadeira? Essa furadeira aqui serve para fazer furos precisos Basicamente isso O que mais vou usar essa furadeira para fazer aquele rebaixo da dobradiça que vai em porta de armário, sabe? Esses furos para colocação de dobradiça, eles são feitos com uma broca Forstner Forstner Broca Forstner Mas quando você faz ele na mão, tem uma chance de ficar meio torto E se você estiver trabalhando com MDF, tem uma chance de você rebentar o MDF todo ali em volta Essa ferramenta é muito útil para isso Você vê que esse mandril aqui, que você consegue colocar a broca de 3mm a 13mm Eu sinceramente acho que é o suficiente, mas eu vi na internet que algumas pessoas que usam brocas maiores trocam essa peça aqui e colocam um mandril maior Para mim sinceramente está ótimo, eu acho que eu nem tenho broca maior que 3mm Então ela serve para fazer furos precisos e dependendo da broca que você estiver usando aqui, você pode furar alumínio, ferro, madeira, plástico Galera usando até com fresa de tupia na internet Ela tem essa base ajustável aqui, que você pode subir e descer, de acordo com a peça que você está furando E ela também inclina até 45 graus para cá e 45 graus para lá Através deste parafuso aqui Eu só não vou soltar para mostrar, porque ela está bem no zero, bem certinho do jeito que eu vou usar Mas é legal também, se por alguma razão você precisar fazer um furo inclinado, você consegue fazer esse furo preciso O que eu vi na internet também, uma coisa que eu quero fazer, é aumentar essa área de trabalho aqui Que eu vi que a galera faz tipo um suporte com compensado, deixa maior aqui para poder apoiar peças maiores Parafusado aqui e ajustável, que daí você pode colocar ele mais para frente e mais para trás E essa furadeira de bancada ela pesa tipo uns 20kg Eu acho que é mais uma ferramenta assim para você parafusar ela na tua bancada e usar ela sempre no mesmo lugar, sabe? Eu acho que não é uma coisa para você ficar carregando assim Cinco velocidades, 580, 850, 1220, 1650 e 2650 E essas velocidades você altera aqui dentro dessa caixinha que eu vou abrir para mostrar Polias e essa correia E aqui ele te diz como usar a correia, em qual polia você deve colocar para atingir essas velocidades Eu já fiz o teste na velocidade máxima e na velocidade mínima furando com a broca Fossner Sim, nem sempre o furo mais rápido vai ser o melhor furo Ela não é uma ferramenta assim, quando você liga e começa a furar, não importa o que aconteça, ela continua furando Na broca que eu uso para colocar as dobradiças, se eu colocava na velocidade máxima e apertava muito, ela travava Parava a ferramenta e na velocidade mais lenta eu senti que ela tem mais torque, então mesmo se eu apertasse ela continuava rodando Então eu acho que você tem resultados melhores com ela se você fizer furos em velocidades mais baixas Principalmente se você estiver furando uma madeira dura ou se você estiver furando pedaços de ferro Se você estiver furando ferro é mais importante ainda ficar em uma velocidade um pouco mais baixa E lubrificar ali com óleo ou com alguma coisa enquanto você estiver fazendo furo para não queimar a sua broca Ela funciona assim Ela tem essa manivela e daí você desce a sua furadeira até a sua peça Coloca a peça aqui e por aqui você abaixa e fura Aqui você vai regular a profundidade que a broca entra no material Então subindo mais profundo, descendo um furo mais raso Vou subir bastante ela aqui, só para poder atravessar essa pecinha E ela também tem essa proteção aqui, que você puxa para frente quando você for fazer troca de broca Eu acho que isso aqui atrapalha um pouco, mas né, segurança do negócio Eu penso em fazer tipo um gabarito para ela, que eu possa encaixar ali e daí já esteja bem certinho na posição de fazer os furos para a porta de armário Eu acho que um diferencial dela também é para poder furar coisa bem pequena Eu quero fazer um gabaritinho que eu possa prender alguma madeira, alguma coisa bem pequenininha E daí eu tenho a precisão para furar isso, porque furar coisa pequena bem na mão é complicado A gente recomenda ela para robistas e profissionais Mas eu acho que ela é uma ferramenta hobby Principalmente por ser uma furadeira de bancada bem menor do que eu estou acostumado a ver E também por causa dessa distância que ela tem entre a coluna e a área de trabalho Eu vejo ela assim como uma ferramenta para coisas bem específicas, mas que é bem necessária também, sabe A coisa que estava mais me dando medo na hora de comprar essa ferramenta era o alinhamento do mandril aqui Eu vi na internet a maioria das pessoas reclamando dessas furadeiras hobby Ter o mandril um pouquinho desalinhado, fazendo com que a broca fizesse um pouco desse movimento aqui E daí meio que, tipo assim, já não é tão preciso, né Mas essa aqui, pelo menos até agora, nenhum desalinhamento do mandril Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado Se ficou alguma dúvida sobre a ferramenta, deixa aí nos comentários Esse foi o último review da ferramenta nova O próximo vídeo vai ser só das ferramentas gerais Deixe seu like, se inscreva no canal Um abraço, até o próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho